Música Refazer para corrigir. Esse é o significado da palavra correição, tarefa primordial de um corrigedor. O Conselho Nacional do Ministério Público elegeu um representante do MP de Santa Catarina para ocupar o cargo. Sandro José Neis será o corrigedor nacional no bienio 2009-2011. Ele assume com o objetivo de incrementar o trabalho de campo por meio de inspeções, tendo como compromisso o aprimoramento das atividades do MP. Sandro José Neis é o novo corrigedor do Conselho Nacional do Ministério Público. Ele foi eleito pelos próprios conselheiros conforme prevê o regimento do órgão. Membro do Ministério Público de Santa Catarina, Sandro Neis foi indicado ao Conselho numa das três vagas atribuídas aos Ministérios Públicos Estaduais. Como corrigedor, caberá a ele receber e processar as reclamações disciplinares e atuar nas inspeções ou correções nas unidades do MP em todo o país. Eu encontro uma corrigedoria muito bem organizada. Os corrigedores que me antecederam, doutor Ivano e doutor Osmar, que foram os membros, os colegas que desenvolveram os trabalhos iniciais na corrigedoria nacional, tiveram muitas dificuldades, especialmente por falta de recursos orçamentários, deficiência estrutural, especialmente servidores, mas deram passos importantes na organização administrativa da corrigedoria. Então, nesse aspecto, o encontro é uma corrigedoria muito bem organizada e nós pretendemos a crescer alguns projetos. Projetos que prometem fortalecer o Ministério Público e fazer com que o trabalho da corrigedoria se aperfeiçoe. Um dos objetivos é aprofundar o trabalho de campo, conhecer pessoalmente as unidades do Ministério Público de todo o país, ver de perto as dificuldades e descobrir boas iniciativas que possam servir de referência para outras localidades. Isso é essencial para que se possa planejar a instituição. Hoje nós temos, evidentemente, ainda algumas dificuldades para conhecer a força de trabalho colocada à disposição do Ministério Público, temos dificuldades para conhecer os recursos orçamentários que estão colocados à disposição da instituição e, muito especialmente, o que o Ministério Público está fazendo, e tenho certeza que está fazendo muito, mas nós ainda não temos mecanismo de apuração, especialmente no que está relacionado à atividade e fim da instituição, ou seja, o exercício das funções institucionais do Ministério Público. Ideia aprovada pelo Procurador-Geral da República. É preciso conhecer a instituição no plano nacional, para que nós possamos diagnosticar dificuldades encontradas, propor soluções para essas dificuldades e, assim, contribuir para o crescente aprimoramento da instituição. Sandro Neis também quer que o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça atuem juntos nas inspeções. Quando o Conselho Nacional do Ministério Público vai a campo e procura identificar alguns problemas estruturais, em algumas oportunidades acaba também constatando eventuais deficiências no âmbito do poder judiciário. Isso é uma via de mão dupla. O Conselho Nacional de Justiça pode alimentar o Conselho Nacional do Ministério Público, como também o Conselho Nacional do Ministério Público pode alimentar o Conselho Nacional de Justiça. E quanto aos problemas de infraestrutura do Ministério Público, o corregidor é otimista. Temos uma expectativa muito boa para o próximo ano, porque a proposta orçamentária do Conselho Nacional para o próximo ano tem um aumento muito significativo. Isso vai fazer com que seja possível investimentos, principalmente na área de capacitação de recursos humanos. E nós precisamos, em caráter emergencial, formar parcerias para que o Conselho Nacional tenha condições de formar uma equipe técnica, especialmente para o exercício do controle administrativo, que seria essencial para a realização das inspeções nas unidades do Ministério Público. Sandro Neis também destacou a importância do Ministério Público ter uma atuação mais firme no Congresso Nacional. Ele considera que hoje o cenário no Legislativo é desfavorável à instituição. Para nós, me parece que é uma perda, porque nós temos projetos de interesse da instituição, projetos que procuram a evolução, o engradecimento da instituição, mas também temos diversos projetos que procuram minimizar ou dificultar a atuação da instituição. E nesse processo legislativo, há forças políticas de todos os segmentos sociais e, infelizmente, nesse atual momento, o Ministério Público acaba se afastando, de certa forma, do processo legislativo. No próximo bloco, a Constituição Federal garante que ninguém é obrigado a entrar em uma associação. Saiba mais no quadro Direitos Fundamentais. Até já! Legenda Adriana Zanotto